E foram liberados pelo governo do estado mais de 4 milhões de reais destinados ao pagamento de horas extras na superintendência dos serviços penitenciários. É para evitar uma crise no sistema prisional gaúcho. Nesta quinta-feira, um diretor da SUSEP e 10 diretores de presídios colocaram o cargo à disposição, alegando falta de condições humanas, materiais e financeiras. A superintendente da SUSEP confirmou que a Secretaria da Fazenda vai liberar 4 milhões e 800 mil reais para garantir o pagamento de horas extras em maio e junho. Os valores serão pagos logo após a integralização do salário dos servidores. Ela disse ainda que com a garantia de que o trabalho não será reduzido, não há motivo para preocupação com rebeliões nas penitenciárias. Hoje eu recebi vários telefonemas também de familiares, de apenados, preocupados com a situação que poderia ser gerada no interior dos presídios gaúchos em função da notícia veiculada do término das horas extras. Então é importante que fique bem claro que nós não temos nenhum risco de catástrofe ou de rebelião, até porque nós temos uma equipe de servidores qualificada e comprometida com as suas funções. A SUSEP também apresenta déficit de servidores. Conforme a superintendente, já está sendo tratado com o governo estadual a possibilidade de realização de concurso público. Existem mais de mil vagas a serem preenchidas.